Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Esse lindo cãozinho foi vítima de um apropelamento há alguns dias lá na Vila São Paulo. Ele passou por tratamento, teve que passar por procedimento cirúrgico. Quem vai explicar melhor para vocês é a doutora Fabiana Sargasso, que é a nossa responsável técnica. Boa tarde a todos. Então, o oirinho ficou aqui na clínica há mais de 20 dias, internado. Então, tentamos recuperar através do procedimento de internação antibiótico a patinha dele, pois ele chegou com uma fratura exposta e estava com osteomielite. Não foi possível a recuperação. Então, ele passou por uma primeira cirurgia, que foi a colocação de pino, não deu certo. E decidimos, então, que o melhor para ele seria a amputação do lembro. Ele está se recuperando bem. Fora isso, ele também teve uma luchação no lembro posterior, que já está melhorando, ele já consegue andar. Provavelmente, daqui uns dias, ele terá uma vida tranquila e normal, como todos os outros cãezinhos. É só ele passar por esse processo de recuperação. Então, é isso aí. Colaborem com o nosso projeto, para que a gente possa continuar salvando esses seres tão especiais. Muito obrigada a todos. Ainda que você não consiga adotar um animal, há inúmeras formas de fazer a diferença na vida deles. Contribua. Faça parte dessa família.